Oi pessoal, aqui é o professor Cristiano Galvão e hoje eu vou mostrar como calcular o crescimento do PIB em porcentagem usando o Microsoft Excel. Suponha que eu tenho aqui o PIB de 2020, que teve um crescimento aproximado de menos 4%, uma queda. E de acordo com algumas previsões, o PIB de 2021 fecharia em 5%. Temos então um crescimento de quanto? Essa foi uma dúvida de um senhor de Brasília, que perguntou se poderíamos somar esses números, dando talvez 9%. Será que isso está correto? Acompanhe aqui. Eu vou criar uma coluna nova e colocar aqui um valor absoluto, 7,3 trilhões. Para calcular o crescimento, que na verdade é uma queda, eu faço o valor vezes 1 mais B2, o valor vezes 1 mais o crescimento, sendo que esse 1 mais o crescimento precisa estar entre parênteses. Tenho aqui então um valor inferior ao original de 7,3 trilhões, beirando aí os 7 trilhões. Para 2021, eu tenho um crescimento previsto de 5%, então eu vou fazer o crescimento baseado nos 7 trilhões. B3 vezes 1 mais o crescimento, observando também os parênteses. E eu tenho então 7,35. É quase a mesma coisa que eu tinha no primeiro ano de 2019. Portanto, quanto que é o crescimento aqui? 9%. Primeiro eu vou fazer aqui, 1 dividido pelo outro menos 1 e vou colocar a formatação de percentual. 5%. Mas 5% eu estou fazendo de 2021 para 2020. Eu tenho que fazer comparado ao que eu tinha antes da pandemia. Olha aí, não dá nem 1%. 0,8%. Então não adianta nem você também pegar o 5 com o 4, pegar o negativo e fazer ali 1%. Na verdade, se fosse um cálculo muito aproximado, uma estimativa, até passaria para efeito de uma conversa informal, falar, vamos chegar em 1%. Até porque esse 5% aí é estimado. Mas o correto é você fazer desse jeito aqui. Agora, talvez você queira saber se o valor original influencia nesse valor final aí de percentual. Eu posso ter 8 trilhões. Posso ter 1 trilhão, 10. Qualquer número que eu colocar aqui não interfere nesse percentual. Vê só. 200. Qualquer coisa que eu colocar aqui. Só zero que não vai funcionar, porque vai dar uma divisão por zero. Então, tenho aqui os 7,3. E talvez você queira saber como é que se faz a fórmula do crescimento sem ter valor nenhum ali, trabalhando puramente com os percentuais. Dá para fazer sim. Olha só. 1 mais o crescimento, isolado entre parênteses. 1 mais o crescimento do outro ano. E assim sucessivamente se você tiver mais anos. No final, você coloca menos 1 e você tem aqui o resultado. Na minha planilha está aparecendo 1% simplesmente por falta de formatação. Então, eu posso aqui simplesmente usar a ferramenta pincel ou acessar a formatação de percentual lá na cartela da formatação. Essa já vem com as casas decimais. E eu vejo aqui que nós temos exatamente o mesmo valor que foi feito passo a passo embaixo. Aqui eu vou colocar a queda real de 2020, que foi na verdade de 4,1%. Negativo. E imagina aí que o crescimento de 2021 fica em apenas 2%. Se eu coloco esse valor aqui, o crescimento é ainda menor. Menos 2,18%. Não tem crescimento. É queda ainda. Se a estimativa for de 4%, ainda assim nós temos uma queda comparado ao antes da pandemia e o pós-pandemia. Menos 0,26%. Repara agora uma coisa interessante aqui. Ainda que você tenha um crescimento de 4,1%, nós não conseguimos zerar o crescimento. Temos ainda uma queda. Por que isso? Porque porcentagem para baixo e porcentagem para cima são coisas diferentes. Eu explico isso num vídeo que eu tenho sobre porcentagem reversa, o desconto a reverso. Para chegar no mesmo patamar de 2019, nós precisaríamos partir de um crescimento em 2021 equivalente a, no mínimo, 4,28%. Se você quiser saber como é que eu fiz isso, dá uma olhada aqui na fórmula que eu tenho para você. É isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva também o seu comentário. O que você achou? Fácil? Difícil? Dica para você. É possível fazer isto até mesmo no Excel para celular. Gostou então? Diz aí o que você achou e acompanhe aqui os outros vídeos que vão passar no YouTube. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.